Bom, meus amigos, é a terceira recarga do minicilindro, ele está com 100 bar. Vamos lá! Isso. Fecha. 20 bar. Maravilha. A gente vai usar para encher mais uma vez a caçadora aqui, o minicilindro. O cilindro está com 90 bar. Não. Abri, dois, três. Isso. Foi para quanto? 22. 22, tá? Fechou. Solta o ar. Maravilha. Bem mais prático, né? Vixe. Maravilha. Maravilha. Maravilha.